Eu não vou dar a colher de chama, não. Cuidado com aquela jogada. Cuidado com aquela jogada. Cuidado com aquela jogada. Você é diferente do P.O.P. É, também vou. Vou dar a colher de chama. Aquele jogo que você já conhece. 4 a 0. Eu sou sorte que Meu câmera mesmo, eu não viro mesmo. Filma outras porqueira lá que eu não vi. Ele tá com raio. Ele tá fazendo assim, mas tá com raio, Maral. Quer ver aí? Aqui tá muito bom. Vou dominar AC F4 logo. Porque AC5 já já vou dominar lá. Beleza. Tem tudo. Tem tudo pra dominar. Essa aqui é o que eu quero dominar. Essa casa aqui. Ah, correu, né? Só brigar? Obrigado, meu irmão. Eu não tenho mais o domínio? Não. Alguém não tem mais o domínio? Vou dominar outra casa. Ali, quando ele me tirar ali, eu não vou correr pra lá. Isso, ó. Só vou correr na hora que ele forçar. Força. Força aí. Aí. Aí, correr. 2 a 1 para ele Joga muito bem Eu peguei isso aí Com o Tucamaia O Tucamaia É aquele que me incentivou a falar isso aí Falar isso? É Primeiro milha dos patos Primeiro milha dos patos Vou fazer dama com essa pedra Eu acho que tu vai tomar uma dama com essa pedra Será? Uhum Então vamos ver Joga bem direitinho Tu vai tomar uma dama com essa pedra Tem que jogar direitinho para fazer eu tomar uma dama com essa pedra Ah você voltou lá né Mas já não foi aqui a primeira vez que eu sabia que você ia voltar lá Então eu vou deixar você fazer a dama então Não Você tem que abrir lá o fundo primeiro Cadê é filho? Tem que abrir aí Tem que abrir para você é isso? É abrir para ele fazer a dama Tem que abrir aí Abra abrindo o fundo aí que você vai tomar um Um Vou tomar uma dama aqui Vai tomar uma dama com ela Não gostei Você não quis entrar ali? Você não quis entrar Ele não pode Não pode Mas foi obrigado a você ter um empate? Você é obrigado Você conhece o jogo hein Você conhece o jogo hein Eu sou tão vacinado que eu já cuido isso aqui Já estou vacinado isso aí Já abre aí Você mandou abrir aqui já abriu Ah mas você tem um golpe aí Você tem um golpe aqui Não é golpe de golpe aí? É Minha pera está aqui no BFC Não é golpe de golpe Não é golpe de golpe? Não, não Vou fechar o golpe seu Não, não Mas esse golpe não vale nada não Não vale nada É só ratear É só ratear Ele é medroso Ele é medroso 5 a 0 5 a 0 é essa queda aqui hein Vou posicionar essa queda Dá a luz aí Vê se você sabe Tá escuro aqui Vou posicionar essa queda Pra ficar fraco aí Tá escuro Dei de cima Dei de cima Então é porque tem um preto jogando Engraçado Dali pra lá Tá claro Tá claro Tá claro Tá claro Se eu tô escondendo Vamos lá pra cá Você jogar festa Ó Montar a defesa né Amaral Não dá toque não Não pode não Ele tirou lá Não dá Amaral Não dá toque O cara é forte Ele tirou lá O cara é forte Amaral Tu não pode fazer isso Amaral Ó Aí Tá vendo que eu não sou cego Eu apontei o dedo na câmera Que ele ia fazer isso Ele tá chegando aqui Vou posicionar essa pedra Vou posicionar essa pedra Tá doido pra jogar lá Eu não dormi não Ele tá te chamando a atenção Pro lado de cá E tá lá te rasgando O que que eu falei No início do jogo Agora ele vai posicionar a pedra O que que eu falei No início do jogo Que ele ia tomar uma dama Com aquela pedra Tá cumprida a palavra Foi mesmo Eu não vi Boa essa besteira aqui Não Porque ele puxou a sua atenção Pra cá Eu vou posicionar a pedra Aí o Amaral chegou e falou Joga aqui Queria dar aqui Aqui Eu vou dar aqui Não tô vendo não Não olhei logo ali não Tá bom Eu tô ali né Eu tô ali preparando Naquele golpe ali É ali que eu vou Que o cara Jogou Jogou mais cedo Jogou ali Vai acabar logo Nós passar outro Tem jeito É aí Acabou ser tudo né É Eu vou trocar de celular Aqui que tá filmando Porque o meu celular Tá acabando a bateria Você ainda quer jogar Esse aí Tineo Eu não sei Eu entrava nessa coxa Só de sacanagem Tá Será que entra Entra pra pô Dá tempo Só de sacanagem 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 Já fez isso Acabar mesmo Jogou aí Ah tá Se solidariedade Com você mesmo O jogo tá tudo certo É na verdade Tem como passar Tá vendo Show